Eu tenho muito tempo de fazer o meu nome. Eu acho que o Sábio é um trabalho de consultar, não é? Pode referir, né? O senhor é aplicar para trás. Ok. Como é ser conduzido? O seu privilégio de nome, o que ele sabe representar, o que ele sabe representar? Eu digo Passarelli, eu sou consultor do tipo marketing. Ok. O que ele está puxando a informação, Adriano? Muito boa. Tendo dicas comigo com muita experiência. E aí estamos conseguindo ver a ferramenta toda e a estratégia que você vai usar. Recomendaria de formação, se sim, por quê? Recomendaria para qualquer um que quer muito rapidamente uma formação ter um overview geral de como utilizar ferramentas de marketing em vídeo e também precisar um pouco de marketing digital. Perfeito. Obrigada.